basicamente estamos ao vivo não, agora é pra estar ao vivo porque ela tinha esquecido de apertar o Go Live estreia do Matheus, vamos lá Matheusinho no Youtube aqui ó, estratégia para conteúdos em vídeo aqui tá aparecendo sim aqui tá aparecendo sim Nadriele Dias, manda um beijo manda um beijo filho estreia do Matheus no Youtube lindo, lindo lindo gente, daqui a pouco ele vai sair porque tá um calor aqui dentro ai, parece aqui aqui também, então calor só que não, né oi, dá um oi quem tá chegando aí quem tá chegando aí quanto tempo que eu não entro nesse canal do Youtube é que o culpado, ó eu trouxe ele pra vocês reclamarem com ele é ele é o chefinho que não deixa é filho, olha pra câmera hein, você já não aprendeu a ver da barriga tem que olhar pra lente oi, Giovana Carine Emília Cléry Silveira Eustáquio Rodrigues Marice Reis Ana Vilar Diana Paula lindo, e dá só um pouquinho de trabalho um pouquinho de nada, né manda beijo oi aqui da Europa meu negócio atual Diana, Ingrid Carine ó, já tem bastante gente estamos vivos estamos vivos que horas que a gente vai entrar no Instagram? agora, né? agora a gente vai esperar mais um pouquinho a galera chegar acho que já tem 10 minutos que a gente agendou a live, né? é, é acho melhor a gente entrar e quem atrasou não foi nem a mãe foi a tia foi a tia que atrasou vamos lá ao vivo no Instagram vou apertar, hein oi oi e eu vou entrar aqui pra ti pra pedir pra ti não tá aparecendo agora apareceu ah, agora sim ai que lindos no Instagram da estreia das lives de Instagram mas mentira ouvir talvez não porra mas agora não sabe que a estreia da estreia do ar ei ei o que eu vou fazer aqui? fazer o que? ai tem que tem que baixar o volume de um eu vou baixar aqui também do Instagram pronto você me ouve bem se eu deixar o negócio aqui o áudio aqui te ouvindo perfeitamente então tá gente ó dá tchauzinho pro Matheus que agora somos nós vamos falar de conteúdo porque eu sei muito bem eu conheço vocês eu sei que se eu deixar o Matheus aqui ninguém vai prestar atenção no que a gente vai falar é isso aí não tem como mesmo né não tem como prestar atenção com essa lindezinha aí deixa eu arrumar aqui dá tchau tchau galera do YouTube tchau pessoal do Instagram tá bom peraí gente já vem mamãe vida de mamãe gente oi 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 vou dando oi pra todo mundo pra quem tá entrando enquanto a Luana foi né levar o rebento já voltei já voltei cinco segundos então vamos lá agora olha quem tá pedindo ai meu Deus o outro filho o outro filho mamãe laiveira já está buciosa gente no Instagram quem tá no Instagram tá ouvindo bem tá me ouvindo bem porque eu tô com o microfone pro YouTube não pro Instagram e daí queria saber se tá todo mundo ouvindo bem no Instagram e também no YouTube eu não consigo ver as respostas não no YouTube eu sou convidada tá tá todo mundo ouvindo então vamos lá dona Luana dá pra ouvir bem as duas aqui ó tem uma pergunta aqui Luana e Rejane olha aqui olha que legal Diogo Francisco olha lá na tela dá pra ver o comentário dele qual o assunto de hoje tá vendo vamos começar apresentando o assunto isso hoje a gente vai falar sobre como aplicar estratégias de conteúdo nos seus vídeos estratégia de conteúdo em vídeo né porque não adianta só ter vídeo sem ter estratégia de conteúdo porque precisa do conteúdo pra fazer o vídeo e também a gente vai falar como tendo muito conteúdo como é que a gente parte pra transformar esse saber esse conhecimento numa estratégia de conteúdo legal uma estratégia de conteúdo inteligente pra internet isso aí tá confuso alguém está confuso tá confuso ah é porque tem essa pessoa comentou assim que tem vozes atrás a galera conversando aí atrás e aí tá confuso pra pessoal entender ai sério gente vocês vão ter que falar bem baixinho eu tive que fazer aqui na like porque lá no estúdio não deu né lá no estúdio não rolou a internet de lá não tava boa nesse momento então tivemos que fazer aqui mas vai pedir silêncio aqui vamos ver se a gente eu também queria perguntar se o meu áudio tá legal porque eu tive que abrir a janela gente tá muito calor aqui tudo calor eu sei que dá pra ouvir bem agora vocês estão me ouvindo bem eu tô ouvindo vozes também mas eu acho que não é daqui acho que não é daqui de dentro gente aqui em casa não tem mais ninguém pra conversar parece um parece um parece um retorno da nossa voz será que não é bom quem mais tá assistindo a live vocês tão conseguindo entender bem a gente comenta aqui por favor pessoal do youtube também por gentileza comenta aqui se tá dando pra ouvir bem o áudio da Luana tá baixo alguém falou tu não quer botar o microfone no teu iphone eu tô sempre com o microfone só no youtube deixa eu pegar o casaco que tem a minha que é de síntese e aí dá pra ouvir bem tá top melhorou gente então vamos logo vamos logo já tem uma hora é o instagram muito sacana só libera uma hora de live por enquanto né então vamos lá gente acho que tem haters na like adoro haters alguém falou aí gente então o seguinte vamos contar um pouquinho da minha história com a da Luana o que que aconteceu e onde é que a gente se ajudou e onde é que a gente une forças hoje pra ajudar pessoas do mesmo jeitinho que a gente se ajudou conta aí Luana então quando a gente se conheceu quando eu conheci a Rejane foi um evento onde nós duas iríamos palestrar né e eu ia falar sobre é a minha ascensão como afiliada e a Rejane ia falar sobre neuromarketing e marketing de conteúdo como que o neuromarketing poderia ajudar os afiliados e tal então nessa apresentação eu comecei a contar né sobre a minha trajetória sobre o que que aconteceu como é que eu fiquei sem crachá como que eu resolvi trabalhar na internet e como que os vídeos estavam me ajudando a crescer nesse mercado porque o principal local onde eu ganhei notoriedade como afiliada foi no YouTube e a Rejane ela contava que ela tinha uma agência ela contava que como que ela fazia pra dar mais relevância pros clientes como que ela utilizava o neuromarketing né e enfim o marketing de conteúdo pra conectar os clientes dela com os seus respectivos clientes e assim eu a gente se apaixonou eu me apaixonei por ela pelo trabalho dela pelo conteúdo eu falei meu Deus como eu tenho coisas a aprender com essa pessoa né e aí foi duplo né Rejane porque na hora que a gente encontrou fora da palestra a gente já teve uma conexão imediata na verdade na época eu já tinha vários cases de conteúdo que a gente que a gente tinha desenvolvido pra outras pessoas e eu tava começando a trabalhar a minha autoridade então eu tava eu tinha decidido que eu ia começar a gravar vídeos mas eu tava assim muito empacada naquela questão de gravar vídeos porque eu tava com todo aquele sofrimento que eu acho que boa parte das pessoas que começam a gravar vídeos enfrenta que é eu tava me odiando eu tava achando que eu não servia pra aquilo eu tava achando que eu não ia conseguir falar eu tinha certeza que eu sabia muitas coisas que podiam ajudar as outras pessoas que eu podia poderia desenvolver um trabalho como eu vinha desenvolvendo com os meus clientes que também já produziam vídeos a gente já tinha uma célula de edição de vídeos aqui no Like só que eu nos vídeos não tava dando certo mas eu tava insistindo então eu tava produzindo eu tava fazendo a lição de casa que eu acho que é a coisa mais importante então eu me propus vou fazer dois vídeos pro YouTube por semana e tava indo só que assim o canal tinha mil inscritos não ia pra frente a coisa não acontecia então a gente tinha aquela eu tinha aquela sensação que o problema era eu né que era que eu não tava não tava dando certo que eu não servia pra aquilo então conheci Luana que o canal dela já tava lá já tinha passado dos dez mil e ela tava na fase assim que ela desenrolou os vídeos ela se preparou pra aquilo e aí a gente trocou e eu mesma me gravava né isso e ela editava editava os vídeos e fazia umas gracinhas ali nas edições umas coisas que apesar de eu não ser uma editora profissional mas que eu descobri que dava pra fazer e que conectava fazer com que que os vídeos ficassem mais descontraídos e eu me conectava mais com as pessoas ali através dos vídeos as pessoas gostavam dos meus vídeos e eu e eu aí a gente começou a trocar figurinha aí a gente começou a conversar e eu vi que eu poderia acrescentar no projeto da Luana a desenvolver pra ela uma estratégia de conteúdo a treinar ela pra entender o funil de conteúdo o conteúdo de atração o conteúdo de de conversão o conteúdo de meio de funil né que é o conteúdo de conexão e aí a Luana entrou na minha mentoria que na época eu tinha uma mentoria em grupo que era pra 12 pessoas e ela entrou na minha mentoria e foi maravilhoso porque a Luana nesse momento me ajudou a entender que o problema com os meus vídeos é que eu não tinha trabalhado uma identidade com os meus vídeos um dia ela disse pra mim eu me lembro até hoje que ela falou assim Rê tu é uma pessoa aqui eu falando com você e eu vou olhar teus vídeos parece um vídeo de outra pessoa ou seja você não tá ali você não é aquela você tá fazendo um personagem que ele não tá conduzendo por isso que você não tá gostando e por isso que as pessoas não tão se identificando e aí a partir daquele momento a Luana começou a me ajudar a criar ou a revelar a minha identidade nos vídeos e ela começou a me mostrar o que que ela fez no começo como é que ela pesquisou como é que ela juntou assim uma série de vídeos de pessoas que ela gostava na identidade como é que ela me mostrou a linguagem nos vídeos como é que ela entendeu que as pessoas iam se afinar com aquilo que ela tava dizendo e aí foi uma rica de uma troca de figurinhas porque eu ajudei ela com a estratégia de conteúdo e ela me ajudou a desabrochar nos vídeos e aí tá aí o resultado né dos nossos projetos e inclusive tudo que a Luana me ensinou não foi só importante pra mim porque eu consegui levar esse ensinamento pras pessoas que são clientes que são os creators aqui da Like pra que eles conseguissem também se soltar pra fazer vídeos porque é difícil você ensinar uma coisa que você não passou então eu tava passando por aquilo por aquela dificuldade pela falta de aceitação pela falta de identidade nos vídeos e aí a gente entendeu tanto que hoje aqui na Like quando a gente desenvolve uma estratégia de conteúdo a gente desenvolve também uma estratégia pro canal desse creator né então a gente propõe uma série de vamos dizer assim de características que a gente identifica naquela pessoa e que a gente identifica que vai ser útil naquele projeto e a gente propõe e a gente aprendeu a fazer isso e a Luana é muito responsável por ter me ajudado ter me ensinado a fazer isso sem deixar de mencionar o SEO dos vídeos Ah não a Luana treinou a equipe da Like pra fazer o SEO esse mérito aí eu tô querendo o SEO dos meus vídeos e o SEO dos vídeos de toda da Like a Luana que ensinou o Johnny né contratei o Johnny que já era uma pessoa que adorava o YouTube e hoje ele é responsável se desenvolveu então trabalha com o SEO aqui de todos os nossos clientes então hoje a gente tem essa parceria e ela é muito muito forte né Lu porque é uma parceria de aprendizado muito legal assim e muito muito única sou muito grata e eu também então e aí e foi por isso que a gente também que a gente decidiu fazer essa live juntas falando sobre vídeos e sobre conteúdo porque é o casamento perfeito pra qualquer negócio que você tenha na internet seja um negócio de consultoria prestação de serviços um negócio online qualquer coisa que você queira transmitir ainda que você seja um profissional que queira apenas transmitir o seu conteúdo como um professor né um palestrante os vídeos aliados à estratégia de conteúdo eles são muito poderosos pra te posicionar seja lá com o que você queira se posicionar na internet na verdade o posicionamento e o crescimento dessa autoridade as pessoas verem você como autoridade ela tá intrinsecamente ligada com essas com esses dois fatores do projeto digital a capacidade que você vai ter de produzir um bom conteúdo ou seja de transformar o que você sabe num bom conteúdo e produzir vídeos nos quais as pessoas se identifiquem com você então esses dois pilares eles são muito importantes pra qualquer projeto digital eles podem ser o acelerador do projeto de qualquer projeto digital seja qual for o objetivo se quiser virar um palestrante se quiser ser profissional da área da saúde que traz clientes pro consultório se quiser vender os seus produtos digitais se quiser trabalhar como afiliado autoridade enfim qualquer atividade que você dependa da sua autoridade nas redes sociais pra influenciar pessoas e com isso distribuir o seu produto conteúdo estratégia de conteúdo e conteúdo em vídeo é fundamental Pois é e foi exatamente isso que eu apliquei conforme eu aprendi na mentoria da Regione do Criador de Conteúdo que hoje é um treinamento online que tem porque quando você faz uma mentoria é muito limitado tem um número muito limitado de pessoas então eu ficava enchendo o saco da Regione essa mentoria tem que virar um curso tem que virar um curso cadê o curso cadê o curso porque as pessoas tem muita dificuldade de encontrar o seu público de conseguir tá, mas eu quero gravar vídeos mas sobre o que que eu vou falar pra quem que eu vou falar e eu falava pra Regione tem que criar o curso tem que criar o curso e ela criou o Criador de Conteúdo com base nessa metodologia que ela me ensinou na mentoria e quando eu apliquei isso na minha estratégia de vídeos o meu canal bombou tanto que tá aí né quase 350 mil inscritos aqui no canal e todo mundo que tá aqui no YouTube sabe que já tem quanto tempo aí já tem 4 meses que eu não posto vídeos no canal e o meu canal continua crescendo por quê? porque os vídeos que já estão lá são vídeos que se conectam com as pessoas né e continua vendendo né Lu continua vendendo curtiu o finalzinho da minha gravidez sem me preocupar e também agora durante todo esse período o Matheus tá com 4 meses e eu não precisei me preocupar continuei vendendo sabe continuei com condições de manter o meu estilo de vida manter tudo da minha casa as contas de casa tudo inclusive até melhor que isso né porque me mudei pra um apartamento maior por causa do Matheus e tudo sem me preocupar porque eu sei que eu tenho um negócio no automático porque quando a gente tem lá os vídeos do YouTube agora os vídeos do IGTV eles estão ali trabalhando 24 horas por dia pra você na internet são seus funcionários né então quando você tem uma boa estratégia de vídeos uma boa estratégia de conteúdo ali aplicada nos vídeos que estão trabalhando 24 horas por dia pra você na internet é o casamento perfeito como eu falei e é importante a gente lembrar que o YouTube ele tem uma longevidade muito maior do conteúdo do que as outras redes sociais então por exemplo assim sabe que o meu primeiro vídeo que tem 3 anos que foi um webinário que eu fiz ensinando justamente a estratégia de conteúdo ele continua tendo comentários todos os dias e a partir do momento que eu lancei o criador de conteúdo eu fui lá no link desse vídeo na descrição desse vídeo coloquei o link do curso e as pessoas compram a partir desse vídeo que foi o vídeo que eu fiz há 3 anos atrás é possível que isso não aconteça no Instagram ou no Facebook de um conteúdo ter uma longevidade tão grande porque o YouTube a forma como as pessoas acessam o conteúdo é através da busca então se alguém vai lá buscar daqui a um ano é como fazer uma tapioca de sei lá de queijo não importa se esse vídeo foi produzido a semana passada ou se esse vídeo foi produzido há 5 anos atrás o que a pessoa quer é saber aquilo e a inteligência do YouTube vai entregar na mão dessa pessoa se a gente também ajudar ele com o SEO que é o que a Luana vai entregar na mão dessa pessoa exatamente o que ela está procurando então é muito importante que a gente saiba que a estratégia de conteúdo em vídeo ela passa por entender como funciona o vídeo no Facebook como funciona vídeos no Instagram e agora no IGTV e nos Stories como funciona vídeos no YouTube não que você precise produzir para todas elas você pode usar o mesmo vídeo pode adaptar o formato do vídeo pode adaptar trechos do vídeo mas tem que entender como é que as pessoas acessam esse conteúdo e de que forma você vai disponibilizar esse conteúdo nas diferentes redes sociais e de que forma que esses resultados vão vir através desses vídeos nos diferentes canais então tudo isso faz parte da estratégia que você vai desenvolver do seu conteúdo entendendo esse fenômeno de vídeos e aí a questão muito importante que é a comunicação a linguagem a identidade nos vídeos que é com quem você está falando então entender a persona entender as suas linhas editoriais entender tudo isso para você confeccionar vídeos de acordo com essa estratégia exatamente porque é engraçado né porque quando eu comecei a trabalhar justamente a persona as linhas editoriais e etc eu não fazia a mínima ideia nem não é que eu não sabia que isso existia eu conhecia o mapa da empatia mas eu não sabia que dava para a gente se aprofundar tanto assim né então conforme você vai desenvolvendo a sua estratégia de conteúdo toda aquela insegurança que você tem de produzir o conteúdo do branco que a gente tem porque isso é um problema muito forte que a gente sente na hora de começar a gravar vídeos o primeiro é eu tenho vergonha eu tenho medo eu tenho vergonha eu não aguento ouvir a minha voz eu não gosto da minha imagem e etc e um outro problema porque vem tudo à tona ao mesmo tempo né é sobre o que é que eu vou falar para quem eu vou falar como eu vou me posicionar diante da câmera como que eu vou transmitir esse conteúdo para as pessoas né para quem para quem são as pessoas para quem eu vou transmitir esse conteúdo e todas essas respostas você encontra depois que você consegue traçar essa estratégia e aí isso te dá tão mais confiança na hora de sentar na frente de uma câmera e gravar os vídeos que você acabam sendo barreiras que você consegue ultrapassar com muito mais facilidade não é que não não vão existir mais né porque isso você só consegue ultrapassar depois com depois que você tem todas as estratégias já é bem desmiuçadas e também com a prática né mas isso te dá muito mais confiança para seguir o caminho claro com certeza eu até assim fiz um post hoje de manhã falando exatamente isso para as pessoas que a maior parte das pessoas que chega aqui na lei que diz ah eu estou com medo eu não quero gravar vídeos elas vão soltando isso quando elas entendem a estratégia então quando elas se dão conta que existe uma sequência de vídeos existe uma sequência de ideias que vão concatenar que vão estar concatenadas para atrair essas pessoas para cativar essas pessoas elas começam a sentir segurança aí a gente já desenvolve uma pauta aí a pessoa pega aquela pauta não mas isso aqui eu domino esse assunto eu domino sim a gente só faz o conteúdo em cima daquilo que tu sabe e aí a pessoa se solta e ela ela mesma deixa de prestar atenção na ruguinha na pele no cenário na voz e começa a focar na mensagem que ela vai passar para aquele para aquele público então isso é uma conexão muito maior com o que é importante e né do que com aquilo que talvez a pessoa esteja se apegando para não iniciar o trabalho de fato né exatamente uma outra coisa que eu observo também o Rejane que ajuda muito a gente a destravar é a seguinte quando a gente se sente útil quando a gente sente que a gente está servindo para alguma coisa é acaba que um pouquinho dessa vaidade de se preocupar exatamente com o que você falou a ruguinha né o cabelo o sei lá o que o som da minha voz não está legal isso acaba partindo para o banco de trás por quê? porque você percebe que você está sendo útil para alguém que você está transmitindo uma mensagem um conteúdo para as pessoas que vai ajudá-las de alguma forma então por exemplo a gente aqui está conversando e eu estou notando aqui nos comentários um monte de gente falando assim poxa eu também também não não suporto ouvir o som da minha voz eu achei que isso era só comigo ninguém suporta porque a gente está acostumado a ouvir a nossa voz de dentro da caixa aqui dentro da caixona exatamente que ela tem um som diferente a partir do momento que a gente ouve de um aparelho a gente está ouvindo daqui para cá então a gente começa a ouvir a nossa voz de uma forma diferente e a mesma coisa com o vídeo porque quando a gente se vê no vídeo a gente está se vendo não do jeito que a gente se vê em foto a gente está se vendo do jeito que a gente é e não do jeito que a gente se vê no espelho e aí a gente tem uma inversão da imagem então não é que é mais feio ou mais bonito ou melhor ou pior é só de um jeito que a gente nunca se viu aí a gente não se reconhece aí a gente se acha estranho né sou eu essa então assim hoje eu já estou acostumada com a minha imagem no vídeo mas no início era chocante para mim porque eu olhava aquela pessoa e dizia não sou eu que não é aquilo que eu estava acostumada a ver né é um processo é um processo é o que tem uma pessoa perguntando aqui é sério gente vocês passam por isso também né todo mundo passa a menos aquela pessoa que cresceu atriz da Globo cresceu na frente das câmeras e talvez os nossos filhos né como eles vão ter mais contato com o vídeo do que o que a gente teve a vida inteira eles não vão passar por esse enfrentamento vão passar numa numa né o meu filho já faz stories há quanto tempo então ele já está mais acostumado já está mais habituado mas pra gente que começou a fazer o negócio de vídeo que o vídeo surgiu na nossa vida e a gente tem lá sei lá acima de 30 anos isso é uma barreira e essa barreira é natural todo mundo passa por isso todo mundo se odeia no vídeo ninguém eu não conheço nenhuma pessoa que diz assim nossa que linda que eu fico eu sou essa ninguém todo mundo se estranha homens mulheres todo mundo o homem como ele é um pouco menos vaidoso ele está mais focado no objetivo muitas vezes ele não está nem aí ele não liga muito para a roupa a mulher fica mais restritiva com relação a autoimagem porque isso é de nós a gente tem um autocuidado maior a gente é mais preocupada com isso mas assim todo mundo passa por isso e quando o único remédio para a gente passar por isso e começar a espalhar nossa mensagem pelo mundo é fazer porque a gente vai se acostumando a gente vai se enfrentando a gente vai olhando opa isso aqui dá para melhorar gente eu não sabia me maquiar a Luana sabe eu não sabia nem passar a base entendeu é verdade e aí eu fui fui melhorando inclusive quem pegar os meus vídeos antigos vai ver justamente isso eu de cara lavada sem saber falar meio tensa aí eu já ficava sarcástica já mostrava um lado bravo que tem mas não tanto como eu mostrava ali entendeu então assim são coisas que a gente só vai descobrir fazendo e no treinamento que a gente tem que é meu e da Luana mas é mais dela porque ela faz toda a parte do destravamento que foi o que ela fez comigo eu só tenho um módulo lá sobre conteúdo a gente trabalha muito essa questão da autoaceitação através de exercícios então não existe começar uma estratégia de vídeos sem você passar por essa fase de exercícios e é por isso que a Luana propõe e os exercícios que ela propôs lá foi os mesmos que ela propôs para mim eu devo ter uns 40 vídeos gravados que eu nunca botei em lugar nenhum entendeu então assim para a pessoa ir soltando a pessoa ir entendendo e fazendo exercícios mentais de quem é que está atrás dessa câmera com quem que eu posso falar e aí você assistir esses vídeos e realmente ver assim ó isso aqui eu posso melhorar isso aqui não tem como melhorar eu tenho que aceitar esse nariz é o que eu tenho entendeu então esse aqui é o que eu vou meus dentes são torts ou eu vou botar um aparelho ou vai ficar assim mesmo entendeu então a gente tem que passar por esse exercício e esse exercício só tem esse jeito que é passando por ele é fazendo exatamente não e eu estava pensando aqui né sobre ainda sobre essa linha que a gente se preocupa tanto com a imagem a gente se preocupa tanto com a voz a gente se preocupa tanto e quando a gente constrói o conteúdo que conecta com o outro e as pessoas começam a interagir com você começam a te perguntar começam a te encontrar porque é justamente sobre aquele assunto onde você tem expertise e que você está transmitindo e as pessoas começam a perguntar para você sobre aquilo ali aí você começa a sentir orgulho daqueles vídeos que você teve tanta vergonha de postar mas que contribuíram tanto com alguém exato isso muda muito também então não tem como você gravar vídeos para a internet como um todo independente de ser para as redes sociais para o YouTube ou para você colocar numa página de captura ou para você colocar no seu blog seja lá onde for se ele não tiver um conteúdo relevante para quem você quer atingir para quem que ele é e aí você realmente vai a única coisa que você vai ter para se preocupar é com tudo isso que na verdade é importante só para a gente mesmo né então como aquele post que a Rejane fez no Instagram dela é um exercício constante de auto aceitação é um exercício constante de auto aceitação e depois de um tempo vai ficando menos difícil tá ficando menos difícil até que você sente que você se superou e é essa sensação que é boa não é que ah, gravar vídeos é maravilhoso ai meu Deus eu não tô nem dormindo hoje à noite porque amanhã eu quero gravar um vídeo não é isso que a gente sente né a gente sente é que a gente tem o desejo de ser útil para o outro a gente tem o desejo de se superar a cada dia então essas sensações esses sucessinhos fazem com que a gente queira gravar mais exatamente e também que a gente vai descobrindo que o vídeo pode ser uma forma de expressão né e aí a gente começa a melhorar a nossa mensagem isso aconteceu muito comigo né hoje eu acho que eu me tornei uma melhor oradora graças aos vídeos né tem vídeo né Luana a gente sabe tem vídeo que a gente grava quatro ou cinco vezes tem vídeo que é fácil tem vídeo que é fácil né eu que gravo tudo num dia eu fico um dia inteiro gravando os meus vídeos do mês tem vídeo que é mais fácil mas tem vídeo que eu faço várias vezes até aquilo ali ficar do jeito que eu que eu quero e eu nunca mesmo depois desse tempo todo mesmo depois de já começar a palestrar já ter um curso online já dar aulas né por aí eu ainda assim todo o vídeo que eu vou fazer eu tenho uma pauta eu tenho um roteiro é muito difícil você ligar a câmera e sair falando e sem roteiro você ter uma linha de raciocínio que seja compreensível isso é praticamente impossível então o que que a gente tem que ter em mente que existe uma preparação sim e que ela sempre vai existir e que apesar de você da gente ficando bom a gente vai ficando melhor mas a gente vai ficando mais exigente também e aí a preparação ela continua existindo porque a gente quer ficar melhor do que do que a gente era e não é só que a gente quer mas quem acompanha a gente há mais tempo também espera isso da gente que a gente vá se tornando melhor que a gente vá melhorando o nosso conteúdo fluindo exatamente trazendo novidades né melhorando a nossa performance em todos os sentidos então o vídeo é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional a gente vai buscar o desenvolvimento profissional a gente vai buscar melhores oportunidades para os nossos negócios só que gente essas oportunidades para os nossos negócios elas acontecem quando a gente melhora essa que é a verdade e fazer vídeos é uma oportunidade das duas coisas de melhorar como pessoa e de melhorar as oportunidades para os nossos negócios e para as nossas vidas inclusive Luana tu sabe eu acho que tu sabe essa história mas vou contar aqui para todo mundo uma das grandes coisas que o YouTube trouxe para a minha vida foi esse escritório aqui da Like né porque a gente lembra que a gente trabalhava ali na casinha na Laiquinha na Laiquinha não cabia mais todo mundo trabalhando na Laiquinha tinha gente trabalhando o Dudu coitado trabalhava na cozinha na mesma cozinha e aí e daí um dia eu atendi o telefone e eu estava assim naquela dor ou eu saía daqui porque a Laiquinha ficava atrás da minha casa ou eu ia para o escritório novo ou eu ia construir aqui nesse terreno só de pensar naquilo obra pedreira enquanto a gente estava trabalhando para ser que aquilo não ia dar certo sabe então eu estava naquele dilema assim de alugar uma sala ir para algum lugar o que a gente ia fazer estava naquele sofrimento aí um dia tocou o telefone eu nunca atendi o telefone claramente toco o telefone físico aqui na Laiquinha mas eu atendi o telefone e aí a pessoa falou assim ah eu queria ver para fazer um orçamento de marketing com vocês daí eu falei ah tá onde é que tu achou o nosso telefone aí eu vi um vídeo da Regiane no YouTube eu falei opa que legal vi um vídeo meu já dei trela né ah que legal eu falei é um vídeo que tu assistiu eu assisti vários a pessoa claro estava no começo do canal então eu achei incrível né a pessoa ligar para like a partir do vídeo e aí o resultado era a empresa que fazia esse tipo de escritório que o escritório veio pronto montado que é uma construção modular e gente a gente trocou esse escritório por serviços de marketing digital então vejam a oportunidade que eu ter me exposto né mesmo que não tenha sido assim ah não foi dinheiro não é que eu vendi um monte mas é uma venda entendeu porque ele ele queria contratar a like e a gente fechou com ele ele fazer o nosso escritório e a gente trocou por serviço quer dizer isso foi uma coisa assim incrível para a gente entendeu então assim o youtube me trouxe fazer vídeos me trouxe oportunidades intangíveis eu só fui chamada para palestrar depois do youtube assim até a relação que eu tenho com o cliente depois que o canal começou a crescer ou que o meu cliente aqui da live começou a ver os meus vídeos a relação que a gente que a gente começou a ter de importância na mente dele que é posicionamento nossa ampliou muito então é por isso que eu digo assim é óbvio a gente quer vender com vídeos quer colocar links lá mas a gente não consegue imaginar quando a gente expõe a nossa personalidade quando a gente expõe o nosso conhecimento onde é que isso pode chegar qual é o alcance que isso pode ter e o retorno que a gente pode ter com isso de coisas que são realmente mais valiosas do que dinheiro às vezes isso aí muito legal essa história porque imagina é um prédio não é Rê não é uma coisinha qualquer não é uma casinha de boneca é um prédio é um prédio veio pronto é uma empresa que nossa a gente amou conhecer são nossos amigos até hoje talvez a gente está pensando em colocar mais um andar e tal então assim é um contato para a vida toda é uma história eu acho que a gente tem uma história junto com essa empresa porque a gente também fez o site deles fez um monte muita coisa hoje eles tem um marketing interno porque eles cresceram muito também mas a gente participou de tudo isso então assim é incrível e isso foi o YouTube que me trouxe isso foi o desafio de fazer vídeos enfrentar esse desafio que me trouxe mas a gente tem uma notícia né Lu? Sim sim essa parte foi muito importante pelo seguinte existem assim eu percebi aqui nos comentários muita gente se identificando com todas essas dificuldades que a gente viveu né e que a gente vive até hoje só que em menor escala por quê? porque a gente conhece estratégias a gente conhece métodos que fazem com que a gente supere todas essas dificuldades que a gente consiga transformar os nossos vídeos em conteúdo muito mais interessante muito mais atraente e também porque a gente conhece estratégias para fazer com que esses vídeos sejam encontrados pelas pessoas né em diferentes redes sociais em diferentes locais então essa live aqui foi para mostrar para as pessoas que a fórmula a fórmula mágica né inclusive eu respondi isso hoje no Instagram como atrair tráfego orgânico existe uma fórmula mágica conteúdo inteligente mais vídeos apaixonantes então convidando a pessoa para assistir a nossa live de hoje porque a gente nós temos esses é nós temos olha só a louca já está já está pegando criadores para mim já está pegando mas tem aí o curso da re né criadores de conteúdo e tem o nosso curso que é o vídeo e muita gente tem perguntado para mim acho que para a re também sobre o que eu faço primeiro não não falando sobre a Black Friday ah Black Friday também na Black Friday vai ter como é que vai ser na Black etc etc para todo mundo já com comissão perguntando como é que vai ser a Black é só em final de novembro falta muito dá para fazer muita coisa até lá eu fico até aperreada quando o pessoal começa a perguntar o negócio de Black porque falta muito gente o negócio a internet é agora a internet é agora eu quero que as pessoas já comecem a agir porque eu me lembro que na época eu comecei em setembro e teve a Black e eu fiz a minha primeira venda na Black então imagina se eu tivesse ficado esperando a Black Friday né eu não teria feito a minha primeira venda e aí o que que acontece a gente pensou bastante e a gente quer fazer uma ação promocional antes da Black né e aí muita gente pergunta para mim também Regina o que que eu faço primeiro eu faço o vídeo love eu faço criadores de conteúdo eu desenvolvo conteúdo ou me desenvolvo com vídeo porque lá dentro do vídeo love tem um um módulo que a gente está falando sobre conteúdo mas ele não é tão vamos dizer assim ele é uma partezinha do que tem dentro do criadores o criadores você aprende a desenvolver o seu DNA de conteúdo o seu posicionamento único a sua big idea do seu conteúdo então tudo isso é muito importante a gente não está falando lá dentro do vídeo love e dentro do criadores a gente está falando de vídeo só que a gente está falando só de conteúdo para vídeo de estratégia para o instagram para o facebook estratégia para o IGTV então a gente está mostrando como fazer isso mas não tem aquela parte de editar gravar que é o que tem dentro do vídeo love né muita gente já fez os dois cursos a gente tem muito alunos em comum mas também muitas vezes muitas pessoas chegam para mim o que que eu faço primeiro e eu sinceramente eu procuro investigar um pouquinho da pessoa o que que ela já sabe o que que ela está já fazendo para ver o que que é mais necessário para ela só que o ideal mesmo é a pessoa fazer os dois cursos é a pessoa fazer aprender a criar a sua identidade nos vídeos e aprender a criar o seu DNA de conteúdo aprender a criar a sua estratégia de conteúdo aí aprender a gravar aprender a editar é fazer as duas coisas simultaneamente essa que é que é que é a verdade e por isso né somando essa ideia da Black Friday que a gente teve a brilhante ideia é brilhante né é brilhante de unir os dois cursos num só então a gente vai ter um período muito curtinho que vai ser três dias e que a gente vai disponibilizar o criadores de conteúdo mais o video love num combo e gente o valor desse combo a gente não vai falar aqui só que o valor desse combo vai ser muito menor do que o que vai sair o criadores de conteúdo e o video love lá na Black Friday tá então assim depois óbvio que na Black Friday a gente vai dar um desconto nos dois cursos que a gente não a gente vai aproveitar essa oportunidade que é uma época que as pessoas gostam de desconto e gostam de comprar só que a gente pode garantir pra vocês que esse valor dos dois cursos juntos vai ser muito inferior ao que a gente vai dar de desconto na Black Friday tá então essa essa oportunidade né de adquirir os dois treinamentos pra quem quer aprender a criar conteúdo inteligente e a fazer vídeos apaixonantes é a melhor opção vai ser nessa promoção que a gente vai fazer né e que na Black Friday vai ter promoção vai ter promoção mas não vai ser tão bom não vai ser igual tá e ainda o seguinte esse eu não lembro o dia que vai ter mas agora a gente vai falar todas as informações lá dentro do grupo do Telegram então nesse grupo do Telegram que já tá aberto que quem quiser entrar pra receber as informações do combo porque esse combo só vai acontecer agora a gente vai ver se vai dar certo mas provavelmente a gente não vai fazer de novo ou no máximo de novo no ano que vem antes da Black Friday então lá a gente vai dar todas as informações vai ter a gente vai apresentar o programa dos dois cursos pra quem já não conhece quem já não conhece vai ver também qual é o valor dos dois cursos que a gente hoje pratica tá e aí vai poder perguntar vai poder perguntar sobre os grupos porque cada curso tem o seu grupo o Video Love tem um grupo no Facebook o Criador de Conteúdo tem um grupo no Telegram só pra alunos e tem também um aulão bimensal comigo quem é interessado em se formar como social media o Criador de Conteúdo tem feito esse trabalho também então assim muita gente que quer vender conteúdo tem feito o Criador de Conteúdo a pessoa quer trabalhar profissionalmente como social media ou trabalhar pra uma agência ou trabalhar como freelancer a gente já tá assim com metade dos alunos ou até mais da metade de pessoas que trabalham como produtores de conteúdo profissional e pra essas pessoas o Video Love é muito importante também porque o conteúdo em vídeo também é necessário pro cliente e saber orientar o cliente saber convencer o cliente que essa é uma das perguntas que eu mais recebo dos criadores de conteúdo profissional quem trabalha como social media como é que eu convenço o meu cliente a produzir vídeo porque se ele não produzir vídeo eu não vou ter um bom resultado com a produção do conteúdo então o Video Love ele encaixa também nesse profissional que vende conteúdo e que precisa desses argumentos pra atender o seu cliente e que precisa até fazer pequenas edições e que quer colocar alguém pra ajudar ali na edição porque o Video Love ensina a gravar destravar gravar editar publicar e posicionar os vídeos o que é muito importante pro social media também o social media tem que entender como é que se posiciona o vídeo nas redes sociais e só pra complementar no Video Love tem um módulo bônus que é um módulo onde eu abro toda a minha estratégia toda a estratégia que eu utilizo no Fiquei Sem Trachar com os meus vídeos então assim eu mostro absolutamente tudo o que eu faço e como que o Fiquei Sem Trachar continua fazendo vendas mesmo sem eu estar presente no meu negócio durante todo esse período de licença maternidade então eu mostro absolutamente tudo tudo mesmo eu mostro a minha conta do Hotmart eu mostro todas as minhas estratégias pra captura de vídeos depois eu mostro todas as minhas estratégias que eu utilizo de sequência de e-mails de sequência de vídeos de punil de vídeos eu mostro absolutamente tudo então assim ainda que o Video Love não sejam um vídeo assim como criadores não são cursos específicos que falam ah, ganhar dinheiro pela internet mas você aprende estratégias que se transformam em dinheiro com certeza e estratégias que se tornam dinheiro longevo não é ganhar o dinheiro em outro não é uma estratégia pra vender o almoço pra pagar a janta é uma estratégia de construção de negócio a construção do conteúdo ela é fundamental pra construção de um negócio longevo ou seja não é uma estratégia assim ah, como é que eu faço pra vender aqui agora não como é que eu faço pra me tornar uma autoridade pra eu vender o que eu quiser sempre pra influenciar pessoas a assumir aquilo que eu tô propondo né a mudar o comportamento da forma como eu tô propondo passar a produzir a consumir um produto que eu tô propondo então isso é o conteúdo e isso é o conteúdo em vídeo então esse é um negócio longevo tá dá pra aplicar pra qualquer tipo de negócio então e muita gente perguntando aqui onde está o link no meu canal do youtube o link do grupo do telegram tá está na descrição do vídeo então pra quem tá me assistindo no canal do youtube o link do grupo do telegram está na descrição do vídeo pra quem está assistindo a gente pelo instagram está lá o link está lá na na minha bio entrando na minha bio você vai clicar tem um link ali e ali tem o criadores mais video love telegram criadores mais video love é importante você antes de clicar no link você baixar no seu celular o aplicativo do telegram senão você vai ter que provavelmente vai ser direcionado não vai entrar no grupo e aí vai ter que voltar baixar o aplicativo pra depois entrar mas gente o telegram é uma ferramenta muito legal quem não conhece ainda é um whatsapp melhorado então dá pra gente conversar lá dentro e eu e a Lu vamos interagir com todo mundo dentro do grupo e vamos continuar essa conversa aqui sobre vídeos sobre criação de conteúdo então quem tiver perguntas pra nos fazer é lá dentro porque aqui no instagram a gente já tá terminando já tem já tá faltando menos de 10 minutos e aí no youtube o youtube é mais democrático a gente pode pode seguir mas quem quiser fazer perguntas lá dentro a gente vai estar respondendo e vai estar colocando alguns materiais também pra vocês lá algumas alguns pdfs eu tenho um pdf que faz bastante sucesso a Lu também tem como começar a gravar os seus vídeos eu tenho um sobre pauta pra vídeos eu tenho um material sobre estratégia de conteúdo então a gente vai quem tiver lá dentro vai estar podendo também acessar esse material até o dia que a gente vai liberar ali a oferta aí vocês já vão ter decidido vocês já vão ter olhado o programa dos dois cursos já vão ter certeza que é isso que vocês precisam tá porque a gente gosta de pessoas que comprem da gente que tem certeza que nos querem que nos querem como professoras que querem o método que a gente criou então vai dar tempo pra vocês analisarem perguntarem a equipe da Like também tá lá dentro pra ajudar a responder todas as questões o nosso suporte é ótimo modéstia à parte o nosso suporte é excelente então a gente vai estar lá fazendo tudo isso e no dia que a gente disser que eu não lembro se alguém puder aqui até me dizer qual é o dia no dia que a gente liberar que acho que vai ser daqui uma semana vai ser muito rapidinho é bem rápido quem tiver interesse tem que entrar logo pra ter tempo suficiente pra avaliar e tomar a sua decisão porque dentro de uma semana a gente já vai lançar a oferta é uma oferta realmente que vocês não vão ver depois não adianta esperar Black Friday se esperar Black Friday vai se arrepender se tiver interesse nos dois treinamentos então aproveita pra entrar no Telegram logo agora pra depois pra ter tempo suficiente de tomar a sua decisão pra quando a gente lançar o link de oferta exatamente tá bom e aí já aproveita a conversa com a gente né lá dentro do grupo vai e uma outra coisa também tem gente perguntando aqui o que é o Telegram como a Rejane falou é um como se fosse um WhatsApp só que melhorado a gente consegue fazer um grupo legal consegue interagir por lá e nesse link que tá aqui no meu canal do YouTube tá lá no no Instagram da Rejane vai cair numa página tá numa página de captura aí vai preencher lá o seu nome seu endereço de e-mail seu número de telefone porque caso haja algum problema na hora de você entrar e receber o link pra entrar no grupo você não consiga depois a gente consegue te mandar o link de novo isso é ficar e conseguir entrar no grupo tá bom então preenche direitinho lá preste bastante atenção na hora de preencher o número do telefone o e-mail pra gente conseguir depois te mandar o link caso você não receba caso você não consiga entrar no Telegram a gente vai detectar que você não entrou e a gente vai te mandar uma nova oportunidade tá então isso acontece porque o Telegram é justamente uma ferramenta nova né não é o WhatsApp que todo mundo tem só que ele tem funcionalidades muito interessantes dentre elas assim é que as pessoas não conseguem se ver o número uma das outras só se a gente liberar e tal então é uma coisa mais privada e vocês vão falar direto com a gente né não é não é igual o grupo de WhatsApp que às vezes acaba sendo invasivo inclusive como o Telegram não é uma ferramenta que todo mundo usa o tempo todo pra família igual o WhatsApp fica legal porque daí você entra lá no Telegram quando você quiser falar com a gente ou quando você quiser ver o que que tá rolando no grupo ou quando você quiser as informações que você tá buscando então não é a nossa intenção ser invasivo na nossa atenção né tirar a atenção de vocês enquanto vocês estão trabalhando a gente quer que vocês queiram que vocês busquem por isso então por isso que a gente escolheu a ferramenta do Telegram pra essa comunicação aí tá beleza então tá gente ai muito bom sempre muito bom sabe que a Luana não tá só no YouTube que ela tá ausente né agora ela tá mãe então assim as amigas também estão estão meio abandonadas estão escanteadas e aí a gente não vai com saudade mas a gente entende que é por né por um motivinho muito importantinho é só pra avisar pra galera que tá aqui me acompanhando pelo YouTube gente eu tô apesar de eu estar ausente aqui do canal do YouTube mas eu tô diariamente no Instagram sempre mostrando alguma coisinha sempre tentando transmitir algum um pouquinho de conteúdo tá então se vocês tiverem saudade de mim é só ir lá pro Instagram arroba luana franco zero verinha no final vocês me encontram lá e lá a gente pode interagir um pouquinho todo dia eu também quando eu tô com saudade dela eu vou assistir os stories dela ver se eu pesco alguma coisa gente muito obrigada Lu muito obrigada adorei adorei foi tão bom eu também aí vamos cuidar bem desses nossos alunos aí videolando espero todo mundo lá no nosso grupo do Telegram isso aí pra gente bater com todo mundo numa madruga silencioso eu tô frenética no Telegram o Matheus acorda ela bota na teta e vai pro exato a gente aqui vai otimizando o tempo técnica de otimização de tempo é isso aí então tá gente muito obrigada e a semana que vem a gente tem outra live né peraí que a pessoa vai ver a gente tem uma a gente tem uma live semana 21 do 10 21 na segunda-feira que vem às 15h30 nesse mesmo bate canal e o assunto a gente não vai revelar nós vamos revelar pelas redes sociais mas ele é bombástico tá todo mundo tem interesse de saber é é uma coisa bombástica que assim ó só assistindo a live já vai já vai dar um up aí porque o assunto é bem legal e bem prático de aplicar tá legal então tá um beijo gente beijo gente obrigada beijo obrigada também amei tchau 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 como é que eu desligo aqui Rê ah acho que tem que ser rara é louca a raia das lives desliga desliga o instagram aqui também que nós estamos no ar ainda nós estamos no ar ainda agora estou aqui no youtube and broadcast gente obrigada vocês estarem aqui um grande beijo e até a próxima live segunda-feira que vem tchau 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 tchau